De repente tudo dá certo, tudo acontece, e não é sorte nem acaso não, é o tempo de Deus. A gente espera, a gente sorri, a gente chora, e cada dia que passa a gente sempre acredita. Em dias melhores, a cada dia que passa, eu acredito que vamos ficar juntos, num amor gostoso, um amor verdadeiro, vivendo e revivendo cada memória que vamos criando com o passar do tempo, com cada gesto de carinho. Porque o amor nos faz acordar pra vida, e sentir que somos privilegiados, em saber que Deus nos concede, mais e mais amor a cada dia. E hoje, não é diferente. O amor que aumenta, cresce, fortalece, frutifica e prospera, mesmo trilhando o caminho de dificuldades que a gente impõe no nosso coração. Se soubéssemos bem como é bom amar de verdade, a gente não dificultaria tanto assim os nossos anseios. Porque o nosso coração deseja, porque o nosso coração deseja, e às vezes a gente fala, calma coração, sossega coração. Não, não é o tempo, coração, de amar novamente. Mas, por que não dar rédeas curtas, e transformá-las em rédeas longas, pra esse coração poder galgar o caminho do amor, Sem que a gente atrapalhe ele, porque às vezes é bom deixar o coração em sua sublime renúncia. Encontrar o que ele tanto deseja e procura. O seu grande e verdadeiro amor. O coração é assim, ele bate forte, acelerado, mas a função do coração vai muito além De apenas pulsar sangue nas nossas veias. O nosso coração tem sentido próprio. O nosso coração é vivo. O nosso coração é especial e sabe o que quer. Nós que não podemos impedir o nosso coração de bater, porque senão, a vida acaba. Mas não somente a vida, morrer, não, não, não. Mas nós não podemos impedir o nosso coração de viver para o amor. Não, porque o nosso coração, ele é teimoso, e o nosso coração é romântico. O nosso coração, às vezes, não permite fazer sentido nenhum. E ele teima em dizer que existe alguém que é tudo na vida dele, Tudo que ele sempre sonhou e tudo que ele sempre precisou. Tudo que ele sempre quis, foi ter você pertinho dele. Esse, talvez, seja o recado do meu coração pra você. De todos os abraços, só o seu satisfaz o meu coração. Pois é nele que o meu corpo todo se desfaz. No seu abraço, como pode uma pessoa ter o poder de fazer a cabeça da gente agirar e o coração da gente parar. Só pra observar o seu sorriso. O coração da gente estremece, porque o coração para. Ah, e aí, quando você passa, o coração palpita. Tudo isso porque o meu coração sente que é um só coração. As vezes, tudo que a gente quer, é passar dias especiais juntinho, compartilhando o mesmo espaço com alguém que a gente tanto ama. Ah, como é bom te amar, nesse universo infinito. Os nossos corações se encontraram e se enamoraram. Somos um só coração. Somos um só coração. Um só coração. E esse espaço que quero compartilhar com você no meu coração. É só você a dona desse lugar. Você é a única. Única na sua maneira de viver e nesse universo. Você me faz sentir um homem especial. Porque no meio de tantas pessoas que nada querem com a vida. Eu me sinto um privilegiado porque sou um cara apaixonado. O tempo não é nada quando estou com você. Nada pode derrotar aquele que nasceu para vencer. E nada pode atrapalhar os sonhos daquele que nasceu para amar. Para amar você. Para amar o seu jeito. Esse jeito que me conquista. Que me faz te amar hoje ainda mais do que ontem. E a cada dia eu quero você aqui comigo. Com seu carinho, sua presença aqui me faz feliz. Quero você comigo, a sua companhia. Para alegrar o meu dia e o seu abraço. Para acalmar o meu coração que te quer. Eu quero mais do que tudo. Sabe o que eu quero? Eu quero ver cada vez mais o seu lado de mulher. Ousado. Provocante. Sensual. Eu juro por Deus. Eu juro por Deus que eu quero você para mim. Muito mais do que tudo que eu já quis na minha vida. Ah, esse seu jeito me apaixona. E o seu lado mais provocante. Me faz perder o controle e o juízo. Tudo. Seu beijo. Ah, seu beijo me deixou maluco. E por isso eu quero dividir toda a alegria e felicidade do mundo. Com você. Meu doce. Meu mel. Te amo. Tchau.